A mais antiga comemoração do Dia das Mães é mitológica. Aconteceu na Grécia Antiga. No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas, a pedido das feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, oficializou a data no segundo domingo de maio. A iniciativa fazia parte da estratégia das feministas de valorizar a importância das mulheres na sociedade, animadas com as perspectivas que se abriram a partir da conquista do direito de votar, em fevereiro do mesmo ano. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal a ser bispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja Católica. Desde então, todo ano celebramos a data que se tornou amável e esperançosa. Mãe, guerreira, amiga, confidente e às vezes até vidente, nos livra do mal e do perigo, doa sua vida pelo bem-estar de seus filhos. Um brinde a todas as mães, de todas as formas, gerações e sexos. Eu quero que ela tenha muitos anos de vida e abençoe todas as mães desse mundo. Eu queria mandar um beijo para minha mãe e falar com ela um dia para o dia das mães. Beijo, mães! Mãe, obrigada por você existir. Feliz dia das mães. Eu te amo. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Mãe, eu queria te desejar um feliz dia das mães. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você é para mim e para o meu irmão. E que a gente possa sempre estar junto nessa caminhada. Um beijo. Eu te amo. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Te amo. Feliz dia das mães. Mãe, te amo. Mãe, eu amo você. Feliz dia das mães para todas as mães do Brasil. Que Deus abençoe a cada uma. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Obrigado.